Não foi o tempo que inocentou o Diego Ribas. Não é o momento ruim do Flamengo que faz a gente olhar pro lado, né? Olhar pro passado, pra um dos caras que foi um dos principais jogadores, e aí sim dar valor a ele. Cara, o Diego Ribas é a representação, né? Em jogador, da reconstrução desse Flamengo vencedor. Cara, eu tenho 24 anos hoje, e quando o Diego chegou nessa festa aqui, quem não se lembra dessa festa, né? Eu tinha 17, ele chegou em 2016. E naquele momento, depois de muitos e muitos anos como torcedor do Flamengo, eu pude realmente ter a certeza, não só a soberba flamenguista, mas a certeza que o Flamengo tava indo no caminho certo. Olha a comoção pública que esse cara gerou só de ter assinado pelo Flamengo. E ele encerra a passagem dele no Flamengo simplesmente assim. O Diego foi um cara extremamente batalhador, o Diego foi um cara extremamente profissional. Errou, mano, errou, errou. Mas ele nunca deixou de dar a cara. E não venha, né, os mal amados dizer que isso era media training. Porque se você se especializa pra conseguir expressar o que você sente pra imprensa, né, pro público em geral, isso é mérito seu. Isso nunca vai ser um demérito. Eu entendo, sim, quem tá lembrando do Diego por essa característica de liderança, principalmente nesse momento tão conturbado que tá aí nos bastidores do Flamengo. Mas um ídolo verdadeiro de um clube, que passou por momentos ruins e momentos incríveis, esse cara nunca precisa ser inocentado, esse cara precisa ser aplaudido. Eu sou o Thiago Dalmeida e esse é o canal Minuto Final. Segue aí a gente.